Bom, hoje é quarta-feira, hoje é dia de dar um trato, um trato com sua beleza. E o mulher, quem traz o recado é ela, Tati Moraes. É isso mesmo, a mulher merece estar bem cuidada a semana toda, não é mesmo? E no Salão Morena Mulher você tem promoções de tratamentos durante a semana com preços que cabem no seu bolso. Toda quarta e quinta-feira você tem os pacotes hidratação vela mais escova lisa de 150 reais por apenas 79 reais. É isso mesmo que você ouviu, hidratação L'Oreal mais escova lisa de 170 por apenas 89 reais. Hidratação Joico mais escova lisa por só 99 reais. É pra você ficar linda, viu mulher? E se você quiser a sua escova assim, torcida, igual a minha, tem um adicional de apenas 25 reais. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou agende no WhatsApp 3047-3700, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Muito bem, Tati, obrigado pela sua participação agora do Shopping. Vamos até Campo Grande, exatamente, porque o Gerson Vassouf está pronto lá nos estúdios da CBN para trazer o destaque nesta manhã em Campo Grande. Bom dia, Gerson. Bom dia pra vocês, Zé, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje, vamos falar um pouquinho do IPVA e de uma mudança importante na cobrança desse imposto, viu? Bom, a partir de agora, representantes legais de pessoas com deficiência poderão aí solicitar um desconto de 60% no valor do IPVA, tá? Essa nova norma aí do Estado de Mato Grosso do Sul, que já foi, inclusive, publicada em Diário Oficial hoje, ela vem aí a partir, então, de uma lei da deputada estadual Lia Nogueira, do PSDB, tá? Então, com essa mudança aí, esse imposto, né, o IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, agora, de proprietários ou por pessoas com deficiência, terá, então, o valor reduzido em 60%, tá? Isso aí é exclusivamente limitada a um carro por beneficiário. Então, uma pessoa com deficiência, apenas um carro receberá essa isenção de imposto. Hoje pela manhã, nós ainda conversamos com o coordenador do IPVA, da Cefaz, da Secretaria de Fazenda aqui de Mato Grosso do Sul, ele que é o Auditor Fiscal Rodrigo Uerrara, e ele disse pra nós, então, sobre essa nova medida. Ele disse, a principal alteração trazida pela lei é de que agora não há mais necessidade que o veículo esteja especificamente em nome da pessoa portadora da deficiência. Agora, um representante legal pode conseguir esse desconto. Então, não precisa mais fazer todo aquele trâmite até que esse benefício seja, que ele seja, que a pessoa consiga esse benefício. Bom, o quantitativo total dos veículos que têm esse benefício para pessoas com deficiência agora em 2024 é de 5.122 veículos aqui em Mato Grosso do Sul. Desses, 2.960 são aqui de Campo Grande e o restante do interior do estado. Só lembrando pra vocês, ainda falando sobre essa medida, a quinta e última parcela do IPVA vence no próximo dia 29 de maio. Então, atenção! Quem estiver sem o boleto, em mãos, pode realizar a consulta de débitos por meio do site da Secretaria Estadual de Fazenda, que é o cfaz.ms.gov.br barra IPVA. Só lembrando também de outra novidade do IPVA, é que ficaram por conta da isenção, aí agora possui também isenção, os veículos movidos a GNV e também a possibilidade de pagar a primeira parcela ou a cota única por meio do PIX. Essas são algumas novidades, mas a principal é que agora, então, representantes legais de pessoas com deficiência podem fazer esse pedido de 60% de desconto no IPVA e todos os detalhes sobre essa medida vão estar disponíveis lá no nosso portal, Israel. Muito bem, Gerson, obrigado aí pela sua participação, mas antes de ir embora, por favor, já passa aí o panorama do clima aí na capital neste momento, por favor. Olha, a gente já está com o calor de volta aqui em Campo Grande, a gente teve aí uns últimos dias com baixas temperaturas, mas agora o calor já está voltando aqui para a capital, tá? A mínima esperada para hoje é de 22 graus e a máxima é de 33, nesse momento 31 graus aqui em Campo Grande, está calor por aqui e hoje sem possibilidade de chuva para hoje, a umidade do ar também está relativamente baixa, então fica esse alerta para nós aqui também.